Supernação Oh meu senhor me dê força e me guarde dos mares mais sujos que eu já naveguei Desde pequeno, desacreditado, buscando aquilo que eu sempre sonhei Tive a meta de ser jogador, graças a Deus ele me abençoou Busco o melhor para minha família que em tempo difícil sempre me abraçou Superação, eu peço pra Jesus me abençoar Sair da minha favela pra no topo chegar Palavras negativas não vão me alcançar Se meu sonho é julgar, eu vou buscar superação Eu peço pra Jesus me abençoar Sair da minha favela pra no topo chegar Palavras negativas não vão me alcançar Se meu sonho é julgar, eu vou buscar superação Alma sem homem, dê força e me guarde dos mares mais sujos que eu já naveguei Desde pequeno, desacreditado, buscando aquilo que eu sempre sonhei Tive a meta de ser jogador, graças a Deus ele me abençoou Busco o melhor para minha família que em tempo difícil sempre me abraçou Superação, eu peço pra Jesus me abençoar Sair da minha favela pra no topo chegar Palavras negativas não vão me alcançar Se meu sonho é julgar, eu vou buscar superação Se meu sonho é julgar, eu vou buscar superação Eu peço pra Jesus me abençoar Sair da minha favela pra no topo chegar Palavras negativas não vão me alcançar Se meu sonho é julgar, eu vou buscar superação Superação